Olá, bem-vindos ao segundo Fake Report. Como é que tem sido a vossa quarentena? Hoje começo por falar do Respawn, o talk show do CSGO da RTP Arena, que estreou na semana passada. E digam-me lá a verdade, quem é que não gosta quando a conversa fica um bocadinho acesa e até deixa escapar um ou outro segredo? Eu sinto muito a falta dele no top do CS português, eu não entendo o que aconteceu com ele, porque eu vi-lhe um potencial imenso, que é o Zelen. Isto é um segredo, estou-vos a contar aqui nisso. Só não é? Eu acho que se o meu presidente... Só dois mil pessoas agora. Pois é, o Zelen poderia ter jogado pelos Sharks. Mas a novidade da semana foi do Cunha, que depois de sair dos Giants, foi anunciado nos Exploits. Boa sorte, Cunha. Há também uma entrevista ao Fox, que já podem ver no site da RTP Arena. Aqui vou só deixar um cheirinho. É um rapaz super dedicado, está sempre a ver o que há de melhorar, está sempre na boa, não é daqueles que estão em tilt por fazer isto ou aquilo errado. Ele tem a mentalidade correta e, como eu te digo, desejo tudo o melhor. Ainda no CS, há momentos que ficam para a história. E quem é que costuma ser protagonista nestas alturas? Digam lá, é o Muxa. Foi exatamente o que aconteceu no jogo dos só contra os Eretides. Vamos embora, Cunha. Vamos embora, Cunha. O português na Cunha. O português na Cunha. É o homem mais feliz do mundo, Cunha. Nós queremos esta Cunha. Nós queremos é a Ronda de Solteiros contra Casados, Cunha. Viva o Contrastrike, Cunha. Viva, viva a Ronda da Cunha. Viva! Viva os E-Sportes, Isabel. Viva os E-Sportes, Isabel. Será que o João Félix é um deles? Não. Não? Sabemos. Passem no site BFB e Esportes está lá tudo. Este vídeo que invadiu as redes na semana passada, para mim, fica no top das melhores mentiras do dia 1 de abril. Afinal de contas, quem nunca? Gostas de ir nestas coisas? Não. Amanhã, quem tiver acesso já pode experimentar o Closed Beta de Valorant. O lançamento oficial do novo jogo da Riot está previsto para o verão. Até lá, se tiverem a oportunidade, experimentem e vejam o que acham deste FPS, que poderá competir diretamente ou não com o CSGO. Também podem espreitar no YouTube da RTP Arena uma preview que nós fizemos sobre o jogo. E já agora, aproveito para dizer que o Smurf desta sexta-feira é precisamente sobre o Valorant. O Dr. Boom continua, literalmente, a dar cartas no Artstone e conseguiu a qualificação para o Master's Tour, juntando-se assim ao colega Rally Quarry. Boa sorte aos dois jogadores, mas sobretudo ao Dr. Boom, que está nomeado na categoria de desportista dos Prémios Esportes. Ah, e por falar em Prémios Esportes, já foi anunciada a data de atribuição de prémios. Tudo isto vai acontecer este sábado, dia 11 de abril. E eu não sei porquê, mas acho que muita tinta vai correr nessa altura. Para fechar, decidi falar com uma das pessoas que mais têm feito pelos Esportes nesta altura de quarentena. É o Gonçalo, bom menucar, Miguel. Tenho várias perguntas para te fazer. Começo por perguntar como é que está a correr a tua quarentena. Bem, eu tenho levado a quarentena muito a sério. Dentro do último mês, saí uma vez de casa e fui pedir às compras para reabastecer. Portanto, tenho seguido as regras de ficar em casa como todos devem seguir. Mas, para além disso, tem sido um mês muito mexido, muito agitado. Muitas atividades que têm dito a participar ou organizar. E, por isso, tem sido um mês em que, se o mundo lá fora não está bom, pelo menos dentro do mundo de Esportes e dentro de casa, tentamos criar conteúdo para que as pessoas consigam entender. Eu sei que tu tens feito muitas coisas com a FPF Esportes. Gostava que me falasses um bocadinho sobre isso. Sim, é verdade. Com a FPF, portanto, agora neste momento estou a dar a cara para o projeto Jogue em Casa, se podemos assim dizer. Que, basicamente, tem muitas iniciativas. Tem o Diogo J Challenge. Tem também o Masters Challenge. Tem também tudo o que vai ser o Euro em PES 2020. Tem muitas iniciativas ainda à mistura. Outras para revelar que procuram, então, criar oportunidades para as pessoas competir, assistir e criar, mais uma vez, entretenimento, que é o que mais importante, hoje em dia, que as pessoas têm e devem ficar em casa. Boa. Para além disso daquilo que tu estás a fazer com a FPF Esportes. Lá está, tu não paras. Eres quase um one-man show. Bombe Nucar, é verdade. Porque tens a tua Bomb Cup. Teis participado numa série de streams. Eu acho que quase que poderíamos dizer que tu és o homem mais ocupado dos esportes nesta altura de quarentena. Eu nunca diria o maior, não é? Porque há muita gente que anda mexida. Mas, sim, eu tenho tido a agenda muito fechada, porque eu também tenho um trabalho das nove às seis, mas, mal a cabo, tenho outros trabalhos sempre a fazer. Mas, tenho tido-me as oportunidades de participar. A Bomb Cup tivemos, podemos assim dizer, três modalidades que já tiveram três torneios. E a participação tem sido imensa. Portanto, o que tivemos ontem, que foi o último, em termos de ProClubs, tivemos, então, duas mil pessoas inscritas. O que é completamente incrível. E lá está. São transmissões longas, mas que as pessoas participam porque gostam, vêm porque gostam. E, o importante, é uma atividade para as pessoas poderem estar a competir e a animar e a entreter. Há muitas outras iniciativas que já estão em andamento ou ainda não começaram, mas estão perto de anunciar, que, basicamente, visam tudo à volta disto, não é? Que é criar iniciativas de trabalho dentro dos esportes. Porque, se o mundo lá fora e muitas coisas estão a parar, muitas vezes fazemos o paralismo para o desporto, neste caso, muito focado no FIFA, que é o futebol, tem havido já muita orientação para os esportes se mexerem e nós temos que aproveitar. Se temos vantagens e se temos capacidade de fazer os nossos eventos e as nossas competições continuarem a acontecer, vamos criar. Porque, neste momento, acho que toda a gente anseia por mais e nós estamos cá. Eu vou fazer a minha parte, tentar entreter e ajudar todos a passar um bom bocado. Estamos cá para isso. Foi este o Fake Report, voltamos na próxima semana, já sabem. Beijinhos, fiquem bem.